Esse é meu mano Eric ZN Deixa o cavalo correr pra nós xaviar Deixa o dinheiro render pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer eu vou mandá-la E se a outra louca responder acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funcionar Então só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Então só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo Rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso As guriam a nossa presença Ela acha cativante A vida do funk que nós leva Nos acessos nós que representa Sonho das princesas E eu passei de perdão E eu passei de perdão Ela vistou de longe Um tava e pra arrasadão Ela dançando no baile Pra quem não queria Onde quer e bom Pra quem não queria Onde quer e bom Pra quem não queria Que é o menor que tá forte E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa E na garagem Só nave Ela do lado Pensa maldade Deve tá acesa e bonita Com celebridade Só ouro no pescoço Seca a porta na minha quebrada Pelo ronco do carro Já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio Pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo Piscina e aqueira A garrafa E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa E na garagem Só nave Ela do lado Pensa maldade Deve tá acesa e bonita Com celebridade